E a gente pega na viola que ponteia E a canção é a lua cheia Nos nascer no coração Não há, ó gente, ó não Lua, começo do sertão Não há, ó gente, ó não Lua, começo do sertão Oh, que saudade do luar da minha terra Lá na serra branquejando Folhas secas pelo chão Esse luar, cada cidade tão escuro Não tem aquela saudade Do luar lá do sertão Se a lua nasce por detrás da verde mata Mas parece um sol de prata Prateando a solidão E a gente pega na viola que ponteia E a canção é a lua cheia Que ponteia nos nascer no coração Não há, ó gente, ó não Lua, começo do sertão Não há, ó gente, ó não Lua, começo do sertão Coisa mais bela neste mundo Não existe do que ouvir um galo triste Num sertão se faz luar Parece até que a alma da lua é que descansa Escondida na garganta desse galo a soluça Ai, quem me dera que eu morresse lá na serra Abraçado a minha terra e dormindo de uma vez Ser enterrado numa grota pequenina Onde a tarde a surubina Chora a sua virruvez Não há, ó gente, ó não Lua, começo do sertão Não há, ó gente, ó gente, ó gente, ó gente Não há, ó gente, ó gente, ó gente Ó gente... O que é isso?